Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, por aí você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meia oito, eu tava violente, né? Eu fiquei Corona, mas eu tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com o print que usou, o link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL. Inventário. Propostas de trocas. Quem pode me enviar propostas de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver de Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém indicou, você coloca. Ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui brinde especial. Link do seu perfil, se a sua neta aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede, não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também. Skin de dólar, skin de CS. Tem Bitcoin. Aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? Ecopay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você escolhe ali que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção ainda, a Teres, 200 primeiros. É isso. Bora lá, então. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no CSGO.net. Semana de 35%. Lembrando que os brindos do código amigo estão sendo entregues aí. E, mano, hoje a gente vai estar testando as novas caixas da Intel Stream Masters 15. Aí, Global, Shantley, né? Acho que é 15. É 15. 35% de desconto, velho. Você é um monte à noite essas caixas, 6 horas. E vamos começar aqui. São caixas que já vieram antes. Elas têm pequenas mudanças aí toda vez que vêm, né? E vamos ver aí se elas são boas. Então, vamos estar compensando abrir ou não. Vou fazer um teste real nelas aí. E, cara... Dessa vez, ela não tem... Ah, não. Tem sim. Tem uma caixa. Ó, vem. Profit na primeira caixa. Pra quem lembra, em 2019, eu consegui uma Blazer nessa caixinha aqui, velho. Nossa, foi insano. Foi o drop mais caro que eu usei até hoje numa caixa tão barata assim. E tem a Luvinha também. Cara, tem muito skin top nessa caixa. Ó, Stenlight paga bem. Prison Lab paga também. A Crisão não pagou, mas Stenlight pagou 4 dólares. Por enquanto, estamos tirando Profit Top. Mais um Profit. Beleza. Por enquanto, está bem massa. Por enquanto, é só Profit aí. Vamos seguindo aí. Agora foi prejuízo. Eu acho que é o Oceano, que não paga 3 caixas. É, foi o prejuízo. Vamos abrir 4 agora. Aqui vem agora. Nenhumas aqui vai pagar muito. A não ser que vocês irem ver. Não, não veio. 4. Uma P2000 Fire Elemental. Cara, está vindo bastante skin rara, cara. Olha lá. Beleza, mano. Interessante. Vou abrir a última aqui. E sim, mano. Está dando Profit bom essa caixinha. A gente gastou 17 dólares. Vamos ver quantos que a gente tem ali. A gente gastou 17 dólares, guys. E estamos com 22. Profitamos 6 dólares quase. 23 quase, né? Quase 6 dólares a gente profitou. Na caixinha BA1. Interessante. Recomendável. Pode abrir ela aí. Está bem legal. Vamos para a caixinha de 2 dólares. Tem Karambit. Hyper Beat. Nossa. Isso tem Kill Confirmity. Dragon Fire. Sirex. Cold Head. Nossa. Podia ter ficado, hein, mano. Isso daqui foi bait, hein. Tá. Perdemos 60 centavos. Profit. Por enquanto, bem instável as caixinhas. Temos 2,82. Gastamos 4. Dá prejuízo. 6. É. Perdemos 20 centavos. Opa. 56 dólares, cara. Que isso? 60 dólares em ponto, velho. Nossa, cara. Que tipo nada a ver, tá ligado? Isso é muita sorte. Mano. 60 dólares. Gastamos 2. Ganhamos 56, cara. Mano, as caixas estão insanas, velho. As caixas estão insanas. O que veio agora para a gente? Creca de opal. Ricochete. 2,99. Tá. Agora foi o prejuízo. Profit. 10 dolinho. 11 dolinho. Beleza. Mano, a caixinha de 2 também está aprovada. Está ótima. A caixinha de 2 dólares também está ótima, guys. Então, por enquanto, as caixinhas estão aprovadas. Claro que tem vezes que nem sempre vai dar profit, mas por enquanto está com uma taxa de drop ótima essa coisa aqui. Vamos para a caixinha de 4 dólares. É para o win. Ela tem muito menos skin que as outras, só que tem skin muito mais rara. Mas também tem skins que não pagam nada. Então, tipo, essa daqui é uma caixa quase a win. Vamos ver. A primeira caixa foi God. Hyper Beast. De 17 dólares. Pagou 4 vezes o valor. Profit. Começamos já com 4x o valor da caixa. Está ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos agora abrir mais duas. Tá. Agora, para a gente ver o que eu falei, tem bastante skin que não paga, né? 14, beleza. Profit. Vamos ver o que eu falei. 7. Pessoal, voltamos. Testando as caixas de 4 dólares aqui, mano. Então, agora vamos para a caixinha de 7 dolinhos, 6 dolinhos de G-Game. Vamos abrir muitas delas aqui. E a caixinha de 9 dólares. Eu vou deixar um vídeo especial para testar só ela, beleza? Vamos ver o que vem aqui agora. Começamos com uma Red Luminate? Não, uma Imperial Vable. Então foi legal. 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 Opa, Dragon Fire, Red Lime. Essa foi legal. Sem dúvida vai pagar bem. 21 é beleza. Pagou uma caixa a mais. Tá, essa daqui foi prejuízo. Prejuízo. Eita, GG Game não está tão legal essa caixa. Uma faquinha, uma faquinha, uma faquinha. 94 dólares. 91 dólares. Cara, boom. Ótimo. Não esperava ganhar uma faquinha nessa caixa. Eu queria uma Hidropone com uma garabia de dobra. Mas, tá bom. Uma pau que a gente não vai reclamar. Tá bom, cara. As caixinhas estão bem legais. Essa daqui foi a menos boa por enquanto. Mas a gente drogou uma faca. Mas, ó. Pode ver que tem bastante skin barata. Eu não sei se compensa muito a Biela, hein, cara. Dei todas as caixas. Essa daqui está sendo a cena que menos compensa. Por causa que tem muito skin barata. E o drop dela não está tão legal. Mas a gente drogou faca. Então pode valer a pena arriscar algumas aí. Chantico de Isolate Space. 39 dólares. 27. 30 dólares. Beleza. Estamos no Profit. E, mano. Vou finalizar a Brinuela aqui. Vamos ver quantos que a gente finalizou no final. Lembrando que a gente começou com 400 dólares. Ou foi 500? Acho que foi 400. 500. Foi 500 dólares, né? Não lembro agora, pessoal. Meu cérebro tá bom. Foi 500. O PC reiniciou. Então, tipo... E a última caixinha, pessoal. E veio... Guys, começamos com 500. Estamos saindo com 524. Tivemos o Forofit na nova caixa. Lembrando que tem tudo sendo bom no código amigo. Lembrando que vai sair um vídeo exclusivo aqui da caixinha da Intel Mest Extreme. Porque essa caixa tá muito boa. E eu quero trazer um vídeo exclusivo dela. Então é isso, guys. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Boa sorte aí. Utilizando o código amigo aí. Boa sorte aí. Nos contratos aí. No aprimoramento. E abrindo caixas aqui pra você tirar aquele profitão. E, cara. Faça o formulário pra ganhar o brinde. Rod é bônus aqui. É nóis. Valeu.